Expedição Moreira César, capítulo 1 Moreira César e o meio que o celebrizou O novo insucesso das armas legais, imprevisto para toda a gente, coincidia com uma fase crítica da nossa história. A pique ainda das lamentáveis consequências de sanguinolenta guerra civil, que remataram em interrupta série de sedições e revoltas, emergentes desde os primeiros dias do novo regime, a sociedade brasileira, em 1897, tinha alto grau de receptividade para a intrusão de todos os elementos revolucionários e dispersivos. E quando mais tarde alguém se abalançar a definir, à luz de expressivos documentos, a psicologia interessante naquela quadra, demonstrará a inadaptabilidade do povo à legislação superior do sistema político recém-inaugurado. Como se este, pelo avantajar-se em demasia o curso de uma evolução vagarosa, tivesse como efeito predominante alastrar sobre o país, que se amolentara no marasmo monárquico, intenso espírito de desordem, precipitando a república por um declive onde os desastres repontavam ritmicamente, delatando a marcha cíclica de uma moléstia. O governo civil, iniciado em 1894, não tivera a base essencial de uma opinião pública organizada, encontrar o país dividido em vitoriosos e vencidos, e que dará na impotência de corrigir uma situação que, não sendo francamente revolucionária, e não sendo também normal, repelia por igual os recursos extremos da forca e o influxo sereno das leis. Estava de fronte de uma sociedade que, progredindo em saltos, da máxima frouxidão ao rigorismo máximo, das conspirações incessantes aos estados de sítio repetidos, parecia espelhar incisivo contraste entre a sua organização intelectual imperfeita e a organização política incompreendida. De sorte que, lhe sendo impossível construir o lento trabalho de evolução para levantar a primeira ao nível da última, deixava que se verificasse o fenômeno inverso. A significação superior dos princípios democráticos decaía, sofismada, invertida, anulada. Floriano Peixoto Não havia obstar essa descensão. O governo anterior, do marichal Floriano Peixoto, tivera, pelas circunstâncias especialíssimas que o rodearam, função combatente e demolidora. Mas, no abater a indisciplina emergente de sucessivas sedições, agravar a instabilidade social e fora, de algum modo, contraproducente, violando flagrantemente um programa pré-estabelecido. Assim é que, nascendo do revide triunfante contra um golpe de Estado violador das garantias constitucionais, criara o processo da suspensão de garantias. Abraçado tenazmente à Constituição, afogava-a. Fazendo da legalidade a maior síntese de seus desígnios, aquela palavra, distendida à consagração de todos os crimes, transmudara-se na fórmula antinômica de uma terra sem leis. De sorte que o inflexível Marechal de Ferro tivera, talvez involuntariamente, porque a sua figura original é ainda um intrincado enigma, desfeita a missão a que se devotara. Apelando nas aperturas das crises que o assoberbaram, incondicionalmente para todos os recursos, para todos os meios e para todos os adeptos, surgissem de onde surgissem, agia inteiramente para a amplitude da opinião nacional entre as paixões e interesses de um partido que, salvante bem raras exceções, congregava todos os medíocres ambiciosos que, por instinto natural de defesa, evitavam as imposições severas de um meio social mais culto. E ao debelar nos últimos dias de seu governo a revolta de setembro, que enfleixara todas as rebeldias contrariadas e todos os tumultos dos anos anteriores, formara latentes, prestes a explodir, os gêmeos de mais perigosos levantes. Destruíra e criara revoltosos, abatera a desordem com a desordem, ao deixar o poder não levar a todos os que haviam acompanhado nos transes dificílimos do governo. Ficaram muitos agitadores, robustecidos numa intensa aprendizagem de tropelias, e estes viam-se contrafeitos no plano secundário a que naturalmente envolviam. Traziam o movimento irreprimível de uma carreira fácil e vertiginosa demais para estacar de súbito, dilataram-lhe pela nova situação adentro. Viu-se, então, um caso vulgaríssimo de psicologia coletiva, colhida de surpresa. A maioria do país, inerte e absolutamente neutral, constituiu-se veículo propício à transmissão de todos os elementos condenáveis que cada cidadão isoladamente deplorava. Segundo o processo instintivo, que lembra na esfera social a herança de remotíssima predisposição biológica, tão bem expressa no mimetismo psíquico de que nos fala Chip e Ossiguelli, as maiorias conscientes, mas tímidas, revestiam-se em parte da mesma feição moral dos medíocres atrevidos que lhes tomavam à frente.